Olá, gente! Mais um Infoline com vocês. Desta vez, fomos para o escurinho do cinema. E sabe o que a gente encontrou por lá? O lançamento do Oto Emezzo, Festival de Cinema Italiano. Em 2019, o festival acontece de 8 a 21 de agosto, em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Belém, Natal, Salvador, Goiânia, Vitória, Florianópolis, Londrina e na nossa Fortaleza, é claro. Os fãs da Sétima Arte esperaram ansiosamente por este festival, que teve sua origem em Portugal e ganhou todo mundo. Num clima bem descolado, a turma presente batia altos papos enquanto aguardava a hora da primeira sessão. O cônsul honorário da Itália, em Fortaleza, Vitório Guia, recebeu os espectadores na noite do lançamento do festival. A Oito Emezzo, Festa do Cinema Italiano, é um evento que nasceu em Portugal e há mais de 10 anos com o objetivo de promover o cinema italiano nos países lusófonos, e que já alcança quase 40 cidades em diferentes continentes. A sexta edição do festival no Brasil terá lugar em 16 cidades de dia 8 até dia 21 de agosto, e eleverá 10 filmes italianos recentes que representam a riqueza e a variedade da produção cinematográfica italiana. O objetivo é atingir o público brasileiro com uma proposta de interesse e qualidade que possa ajudar o cinema italiano a encontrar espaço regularmente na programação cultural de todo o país. Em seguida, Vitório falou para nós da TVDD sobre a importância do festival e do cinema italiano. Eu acho que ter essa possibilidade de deixar acontecer esse evento em Fortaleza pela primeira vez é uma coisa muito importante, é algo que pode ajudar para crescer juntos nessa cidade, que acho que é uma cidade fantástica, que oferece muita oportunidade e que precisa só ser acompanhado. Essa é a primeira dessa tipologia e é a primeira vez que acontece aqui. Na realidade, já acontecia em outras 40 cidades no Brasil e também acontece no mundo todo. Quem também conversou com a gente foi o coordenador de articulação do Comites, órgão oficial de representação dos italianos aqui no Nordeste, Alanda Masseno. É um movimento importantíssimo quando falo da sétima arte, porque o cinema, como um todo no geral, o cinema presta uma reverência ao artista, ao diretor, ao escritor. É todo um movimento em volta de uma arte importantíssima no mundo. E quando se fala de cinema, a Itália é referência. Essa é uma data importantíssima porque mescla todo o conteúdo da boa arte italiana, também pisando aqui em solo cearense. E é uma data muito importante, onde se tem muito a comemorar pela representatividade. É uma data importante também para o marco de uma agenda consular aqui em Fortaleza. É um passo importante também para a agenda do novo consul, Vitório Guia, que tem dado uma abertura fantástica ao empreendimento cultural aqui no Ceará. Assim foi a noite de lançamento do Otto Emetson, Festival de Cinema Italiano em Fortaleza. Tudo por amor à sétima arte. E o Infoline fica por aqui. Até a nossa próxima edição. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Olha aí como é simples. Basta ir na barra de pesquisa do YouTube e digitar TVDD. E se inscrever no nosso canal. Não tem erro. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e um beijão a todos vocês que nos acompanham. E não se esqueça de clicar no sininho.